Hoje eu vou coar na dor 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 Hoje te foico, Anadolco Budi e Mayati Hoje te foico, Anadolco Budi e Mayati Rani chute pade mima Dami miri jesh Dami chute chushar betul Dami chute chushar betul Dami chute chushar betul Dami chute chushar betul Dami 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 chushar betul Mãe que volco, anadolco Dudaim o olhar Yatrutei seftar em que Piesem-me e piedade Tchau, tchau. Tchau.